Amores, tudo bom? Eu sou Rose do Criando Arte Crochê e espero que todos estejam bem. Amores, hoje eu trouxe para vocês essa almofadinha aqui, almofadinha urso. Olha que fofura! Super macia, linda, fácil de fazer, simples. Eu faço ela com barbante ou linha, tá? Por que eu não faço ela no fio de malha? Porque como é para criança, o fio de malha, ele é bruto, né? Então, pode ser que machuque, a criança encoste a cabecinha aqui, o rosto, e machuque o rosto. Então, é melhor fazer com um material que seja fofinho e macio, tá bom? E fica lindo, gente, ó. Vocês podem usar qualquer cor. É super simples de ser feito, tá? Muito, muito simples. Eu espero que vocês gostem. Eu vou trabalhar hoje com esse, esse aqui é um salmão, vou usar barbante. Esse barbante aqui é o número 4, mas vocês podem trabalhar com qualquer numeração, tá? De barbante. Eu vou trabalhar com... Esse aqui é um salmão. Eu vou usar o preto, mas se vocês tiverem restinho e sobra de preto, a gente usa o mínimo do preto, ó. Só mesmo para os olhinhos e focinho, tá? E vou usar o restinho que eu tenho aqui branco, que é para fazer o focinho. E a orelha eu vou fazer diferente. Essa aqui eu fiz numa cor só, né? Não tão só. A orelha desse aqui eu vou fazer em dois tons, tá bom? Então, eu vou usar... Eu vou trabalhar com fio número 4, barbante número 4. Vou usar agulha número 4, por coincidência, tá? Mas barbante pode ser 6, pode ser 8. Não tem problema nenhum. Se vocês quiserem que eu traga o modelo no fio de malha, eu também posso trazer. Mas é o que eu falei, eu não indico muito por ficar pesado, né? Para criança, enfim. Então, vamos começar. Bom, amores, eu vou trabalhar com ponto alto, tá? Eu vou iniciar aqui com o círculo. Essa ponta para dentro da minha mão. Eu vou enrolar aqui, ó, em volta dos meus dedos. Vou tirar, vou segurar e passo o resto para trás. Aqui dentro, ó. Puxei, vou subir duas correntes. Uma. Dois. Baixei aqui, tirei outro livro. Então, duas correntes. Vou trabalhar com ponto alto, ponto alto. Eu pego um fio, venho dentro do círculo. Pego outro fio, fico com três fios na agulha. Pego um fio, fecho dois pontos. Opa! Pego um fio, fecho dois. Pego outro fio, fecho dois. Eu vou fazer aqui dentro desse círculo, dez pontos altos, tá? Total de dez pontos altos aqui dentro. Sempre segurando aqui, ó. Essa perninha, ela sempre tem que ficar aqui para baixo, tá, gente? Para fora do... Para os pontos, assim. A gente vai fechando, mas ela tem que ficar sempre ali para a gente poder fechar o círculo. Então, eu vou concluir aqui os meus dez pontos altos. E retorno para a gente continuar. A detalhe, a corrente que nós subimos aqui, ó, as duas correntinhas, fica como o meu primeiro ponto, tá? Então, eu fiz uma, duas correntinhas, vou fazer mais nove pontos altos. Total de dez. Então, flores, aqui eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou puxar essa perninha para fechar o meu círculo. Vem, ó, aqui a corrente que nós subimos, eu vou vir aqui em cima, ó. Aqui em cima, no primeiro pontinho, na primeira correntinha lá em cima, eu vou puxar o fio e vou fechar com o baixíssimo. Aqui, eu já subo duas correntes. Ih, peguei o fio errado. Aqui, eu já subo duas correntes. Do lado da corrente, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, eu vou fazer dois pontos altos, juntos, na mesma casa de base, tá? No mesmo espaço. Então, toda essa carreira, eu vou fazer dois pontos altos em cada casa de base. Casa de base, é, são os espaços entre os pontos, tá? Cada espacinho desse aqui, ó, entre os pontos, é a nossa casa de base. Então, cada espaço desse, a gente vai fazer dois pontos juntos, grudados. Então, terminei aqui a carreira. Amores, eu preciso ficar, é, pausando, porque eu tenho medo da memória do celular, não dá pra gravar tudo e acabar perdendo, tá? Então, eu fiz aqui a carreira, dois pontos em cada casa de base. Venho aqui em cima, ó, entre a corrente e o primeiro ponto que nós fizemos aqui em cima. E vou fechar com baixíssimo. Puxei e fechei. Já faço duas correntes. Aqui do lado dessa corrente, já faço um ponto alto. No próximo, eu vou fazer um ponto sozinho. Toda essa carreira aqui, nós vamos fazer um ponto duplo, que são dois pontos na mesma casa. Um sozinho. Um duplo. Dois pontos juntos aqui, um duplo, um sozinho. Um duplo, um sozinho, um duplo, um sozinho. Toda essa carreira vai ser dessa maneira. Se vocês estiverem usando uma linha, um fio mais fino, aí vocês trabalham com a agulha correspondente ao fio de vocês, tá? Eu me habituei a trabalhar muito com essa agulha número 4. Eu gosto muito dela. Consigo fazer tudo com ela. Mas a numeração da agulha, geralmente, é o que a gente se sente melhor pra trabalhar, tá? Então, vocês que vão decidir aí, agulha que vocês querem usar, que vocês sentem mais facilidade pra puxar o fio e tal. Então, eu vou continuar fazendo aqui essa carreira, passam com calma, pausa o vídeo, volta, assiste novamente, sem pressa. Com certeza, todo mundo consegue fazer. Então, vamos lá. Um duplo, um sozinho, um duplo, um sozinho. Então, finalizando aqui, nossa carreira. Fecho sempre da mesma forma, baixíssimo, já subo duas correntes. Do lado da corrente, bem do ladinho aqui, ó. Eu já faço um ponto alto. Toda essa base é no ponto alto, tá? Essa carreira vai ser um ponto duplo, que são dois pontos na mesma casa, e dois pontos sozinhos, tá? Um ponto alto sozinho, um ponto alto sozinho. Um duplo. E dois sozinhos. Vocês também podem anotar, né? Você pega um caderninho aí, anota a sequência de crescimento. Também fica mais fácil. Então, vamos lá. Um duplo, dois sozinhos, um duplo, dois sozinhos. Flores. Então, já fizemos uma, duas, três, quatro carreiras. Já subi minhas três correntes. Vou fazer aqui, do lado da corrente, de novo, um ponto alto. E essa carreira vai ser um duplo e três pontos sozinhos. Nós iniciamos com dez pontos altos, depois um ponto, dois pontos altos, que é um ponto duplo em cada casa de base, depois um duplo. Um sozinho, um duplo, dois sozinhos, agora um duplo, três sozinhos. Na próxima carreira, eu vou dar a dica de como continuar fazendo crescimento, sem precisar ficar contando, tá? Então, vamos lá. Um duplo e três pontos sozinhos. Flores. Flores, então, ó. Fechei aqui, subi as duas correntes. Eu quero dar a dica aqui pra vocês. A partir aqui, a partir da terceira carreira, a gente já consegue, tem uma visão do crescimento, tá vendo aqui, ó? A sequência dos pontos duplos, ó. Vamos supor, ó, aqui é duplo, corrente, 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 duplo. Então, como que a gente vai saber onde tem que crescer, sem precisar ficar contando, ó? Duplo, ponto alto, ponto alto, ó, duplo. Ele fica na sequência, tá vendo? Certinho. Então, a gente continua trabalhando assim, ó. Fiz lá as minhas duas correntes, subi minhas duas correntes. Vou fazer o meu ponto alto aqui do lado da minha corrente. Ó. E aí, vou fazer aqui um ponto alto em cima de ponto alto. Um ponto alto em cada casa de base. Ponto alto, ponto alto. E vai observando aonde tá o nosso ponto duplo, tá? Ponto alto. E aqui, ó, nosso ponto duplo, tá vendo? Então, aqui em cima, eu sei que eu tenho que fazer o quê? Dois pontos altos, que é o nosso ponto duplo. E vocês podem observar que conforme a gente vai passando pra outra carreira, a gente vai aumentando um ponto aqui, ó, na carreira. Então, assim é mais fácil pra gente continuar fazendo o trabalho, sem precisar ficar contando, contando, contando. Então, o que que acontece? Eu preciso aqui de uma base pro almofado desse tamanho ali que eu fiz, de dez carreiras, tá? São dez carreiras. Isso aqui tá assim. Nossa, ficou escuro. Oxi. Então, eu preciso de dez carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez carreiras. Sendo que eu preciso de duas bases, tá? Eu já fiz uma lateral, lógico, pra adiantar. E vou continuar essa aqui. Até chegar ao mesmo tamanho da outra. Até chegar a dez carreiras. Nós fizemos uma, duas, três, quatro, cinco. Estamos na sexta carreira. Então, faltam mais quatro, né? Vou fazer essa sexta aqui e mais quatro. Quando eu chegar na décima carreira, eu retorno pra gente poder continuar. Aí, eu vou parar um pouco dessa base e vou passar para as partes menores, que são a orelha, o focinho, o nariz, o olhinho, tá? Então, vamos lá. Então, continua nessa sequência. Continua fazendo aqui um ponto alto em cima de ponto alto aqui, ó. Um ponto alto em cada casa de base. E seguindo a sequência do crescimento, lá do ponto duplo. Quando chegar aqui no ponto duplo, vocês vão ter essa visão, tá? Cheguei aqui no ponto duplo, vou fazer o ponto duplo. Então, o total de dez carreiras. Eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí. Pra vocês vai ser bem rapidinho. Mas eu já retorno pra gente poder continuar. Porque se eu for gravar carreira por carreira, eu vou ter que gravar dois vídeos. E... Porque o celular, ele não vai me dar muito espaço pra fazer isso tudo, não. E a gente ainda tem que costurar. Eu vou mostrar como eu colo. As peças, a orelha, como eu costuro, isso tudo, tá bom? Então, vamos lá. Total de dez carreiras no ponto alto, fazendo esse mesmo crescimento. Já, já eu volto. Flores, então, aqui, terminei a base. Fiz as minhas dez carreiras. Ó, tá do mesmo tamanho da outra. Tá vendo? Certinho. Não cortei o fio, porque a gente vai fechar, tá? Mas a gente não vai fechar agora. Agora, eu agora vou fazer a orelhinha. Essa orelhinha aqui, eu fiz com duas cores. Pra dar um realce, tá? Você tem a opção de fazer numa cor só. Ou você pode fazer com duas cores. Então, eu vou usar esse fio branco. Essas partezinhas, a gente pode usar sobras de linha. Porque gasta bem pouco. Então, vamos lá. Ó, do mesmo jeito, eu faço o círculo aqui, em volta. Ah, se vocês quiserem uma almofada maior, é só aumentar a quantidade de carreiras, tá? Aqui dentro do círculo, eu vou continuar trabalhando com ponto alto. Eu vou subir aqui, duas correntes. Vou fazer o total de seis pontos altos. A corrente já é, já fica como meu primeiro ponto, tá? Então, eu vou fazer seis pontos altos aqui dentro. Fiz os meus seis pontos altos. Gente, não repara aqui que eu tô... Eu machuquei meu dedo, passei violeta e ficou roxinho. Então, eu fiz meus seis pontos altos. Vou puxar aqui, ó. Vai ficar tipo uma meia louva, tá vendo? Então, puxei aqui. Aqui, eu já subo duas correntes. Viro. Já pego um fio. E aqui, ó. Nessa entradinha, eu vou fazer um ponto alto. Nas próximas carreiras, próximas casinhas de base, eu vou fazer dois pontos altos. Cada casa de base aqui, eu vou fazer dois pontos juntos, tá? Sempre no ponto alto. Toda essa carreira vai ser assim. Nós estamos fazendo a orelha da nossa almofada. Aproveita, se você não é inscrito, assistiu até aqui. Se inscreve no canal, toda semana tem vídeo. Curte, compartilha o vídeo. Ajuda o canal a crescer. Então, dois pontos altos em cada casa de base. Aqui é o meu último ponto, ó. Pera aí. Amores, olha. Aqui... Tá vendo essa correntinha aqui que a gente subiu, ó? No início da carreira? Eu vou vir aqui, ó. Aqui... Aqui... Aqui eu vou fazer mais dois pontos. Dois pontos altos, tá? Vai sair do foco. Por que que eu vou fazer dois pontos altos? Porque eu quero que fique assim, ó, retinho, tá bom? Por isso. Agora, eu vou mudar de cor. Quem não for mudar de cor, pode continuar, tá bom? Então, pera aí. Como eu faria a mudança de cor, ó? Eu vou puxar aqui. Vou ficar com dois fios brancos aqui na agulha, ó. Tá? Em vez de eu fechar aqui com o branco... Deixa eu botar aqui um pouquinho mais pra cá, pra poder ficar melhor. Em vez de eu puxar aqui o branco, eu vou botar o rosa, ó. Vou colocar a pontinha do rosa aqui. Vou apoiar ele aqui no meu dedo. E vou puxar. Tá? Tô segurando aqui o branco e o rosa. Aqui eu vou subir já duas correntinhas com rosa. Segurando ele aqui, pra ele não correr. Agora, eu vou virar. Vou passar ele pra cá, ó, aqui pra cima. O rosa e o branco. Tô segurando aqui pra ele não fugir. Já pego aqui o fio, ó. Já venho aqui do lado, na primeira casa. Eu já faço um ponto alto. Segurando aqui pra não correr, ó. Que aí eu já vou arrematando aqui pra ele ficar firme, tá? Dá uma puxadinha nele e segura aqui, ó, com o branco. Então, na próxima casa, eu vou fazer um ponto alto. Na próxima, eu vou fazer dois pontos altos na mesma casa de base. Essa carreira são dois pontos altos, que é um ponto duplo e um ponto sozinho, tá bom? Um duplo e um sozinho. Um duplo e um sozinho. Ó, arrematei aqui o rosa com o branco. Vou fazer mais um branco pra ficar mais firme. Se você não for mudar a cor, você pode continuar fazendo desse mesmo jeito, tá bom? Olha, você puxando aqui, quando você termina, ele fica certinho. Não fica parecendo o branco aqui em cima. Então, aqui eu vou cortar o branco, que eu não vou mais usar aqui nessa parte. E vou continuar fazendo um ponto duplo e dois pontos, e um ponto sozinho, perdão. Um duplo e um sozinho, um duplo e um sozinho. Dica, flores, ó. Fiz aqui o meu último duplo, aqui, ó, pra que ele fique retinho, tá vendo? Eu vou fazer aqui, ó. Vou entrar aqui. Bem aqui na ponta do branco. Eu vou fazer um ponto sozinho. Fiz, faço uma corrente. Já vou cortar aqui um tamanho razoável, pra gente poder fazer a costura do... Ó, vou puxar, fazer a costura dessa orelhinha, tá? Isso aqui a gente arremata depois, ó. E vai ficar assim, a orelhinha. Fiz duas orelhinhas, tá? Ó, tão certinhas, na mesma medida. Se vocês tiverem, quiserem anotar, aí pausa o vídeo, vai anotando. Ou então, pausa o vídeo e vai fazendo. Libera só quando for terminando as etapas. Agora, nós vamos fazer o olhinho, que é o olhinho fechado, tá? Eu não vou fazer o olhinho de cílio, não. Como fiz o olhinho no preto, o preto vai ficar ruim pra vocês verem. Então, eu vou fazer... Vou fazer aqui no rosa, mas o ideal é no preto, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer correntinhas. Vou fazer um ezinho aqui no meu dedo, vou segurar. Vou fazer o total oito correntinhas, tá? Fiz o nozinho, vou fazer um, dois, três... Oito correntinhas. Fiz as oito correntinhas. Vou fazer... Vou segurar aqui, ó, na última correntinha. Vou fazer mais uma correntinha. E vou vir aqui onde tá meu dedo, ó. Vou fazer ponto baixo. Puxo o fio, fica com dois fios na agulha e fecha. No outro ponto, em cada casa de base aqui, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Só isso. Um ponto baixo em cada casa de base aqui, pra gente fazer o nosso olhinho. Tô fazendo nessa cor, porque dá pra ver melhor, né? O preto é impraticável. É bem simples esse olhinho fechado. Ui! Ó. Sempre no ponto baixo. Terminei isso, eu vou puxar aqui, vou cortar o fio e vou deixar. Esse aqui é o olhinho. Olhinho fechado. Ele vai ficar viradinho na hora que a gente for colar, tá bom? Então, esse é o olhinho. Agora, vamos fazer o nariz. O nariz é o seguinte. Eu vou fazer... Tô achando escuro isso. Assim também fica muito claro. Eu vou fazer aqui o círculo mágico. Tirei, segurei aqui, ó. O círculo mágico. Aqui dentro, eu vou voltar agora pro ponto alto, tá? É... Eu vou puxar aqui, vou fazer duas correntes. Vou subir duas correntes. Fiz duas correntes. Aqui dentro, eu vou fazer o total de seis pontos altos. Minha corrente é como se fosse meu primeiro... É meu primeiro ponto, tá? Então, fiz um, dois pontos altos. Seis pontos altos. Três. Fiz os seis pontos altos. Eu vou fechar aqui. Aqui, eu vou subir duas correntes. Já pego o fio. E aqui, grudadinho, primeira casinha, a gente vai fazer um ponto alto. No próximo, a gente vai fazer um ponto alto sozinho. Vou fazer um ponto alto sozinho, até chegar na penúltima casa. Porque aqui, na última casa de base, a gente vai fazer um duplo de novo, tá? Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Eu tô demorando um pouquinho pra responder, amores. Porque eu estou sem computador. Tô com uma certa dificuldade com isso. Olha, cheguei aqui no último, na última casa de base. Eu vou fazer dois pontos altos juntos nessa mesma casa, tá? Ó, dois pontos altos juntinhos aqui, grudados. Esse aqui é o focinho. Então, recapitulando, amores. Fiz seis pontos altos na outra carreira. Fiz dois pontos juntos na primeira casa de base. Depois, um ponto em cada casa de base. Finalizei com dois pontos altos aqui. Puxei o fio, corta, e tá pronto o nosso focinho, tá? Esse fiozinho aqui, a gente arremata. E a pontinha a gente cola, quando a gente for montar, tá bom? Agora, vamos fazer esse focinho aqui, ó. O focinho eu vou fazer com branco, que fica bonito, né? E realça. Vou iniciar com o círculo mágico. Vou continuar trabalhando com ponto alto. Aqui eu subo duas correntes. Vou fazer o total de dez pontos altos. As correntes são meu primeiro ponto, é meu primeiro ponto, tá? Então, são dez pontos altos aqui dentro desse círculo. Eu vou fazendo aqui, e vocês vão fazendo aí. Dez pontos altos. Vou fechar. Aqui a correntinha que nós subimos. Aqui em cima, ó, entre a corrente e o primeiro ponto que nós fizemos, é onde a gente vai fechar. Ó, peguei aqui em cima. Vou fechar com baixíssimo. Fechei com baixíssimo. Subo duas correntes. Do lado da minha corrente, eu faço um ponto alto. Toda essa carreira, eu vou fazer em cada casa de base, cada espaço entre os pontos, dois pontos altos juntos. Quer dizer, um ponto duplo. Em cada casa de base. Toda essa carreira vai ser assim. Um duplo em cada espaço, tá? Eu vou fazendo aqui, e vocês vão fazendo aí com calma. Pausa o vídeo, faz, pra gente continuar. Flores, fechei com baixíssimo. Subo duas correntes. Do lado da minha corrente, eu faço um ponto alto. E essa carreira, eu vou fazer um duplo, que são dois pontos juntos, e um ponto sozinho. Um duplo, um duplo, um duplo, um duplo e um sozinho. Estou finalizando aqui, flores, essa carreira. Fecho com baixíssimo, subo duas correntes. Novamente, faço do lado da minha corrente, ponto alto. Meu primeiro ponto duplo. E essa carreira vai ser um duplo, dois pontos sozinhos. Um duplo, dois sozinhos. Um duplo, dois sozinhos. Toda essa carreira vai ser assim, tá? Então, flores, olha, terminei a carreira. Vou fechar aqui em cima, como eu sempre falo. Entre a corrente que nós subimos o primeiro ponto, aqui em cima, na correntinha. Essa é a última carreira do nosso focinho. Do nosso, não, do urso, tá? Faço uma correntinha, corto aqui o fio. E puxo, pra ele ficar firme. E vou arrematar essa sobrinha por aqui, tá? O que que vai acontecer? Eu vou ter que gravar agora a segunda parte, montando a almofada. Costurando, colocando o enchimento. Mostrando pra vocês onde eu vou colocar o focinho, o olhinho, a orelha. Como que eu vou fazer isso tudo? Porque eu já tô ficando sem memória no celular. Então, eu vou carregar esse vídeo aqui. Vou gravar essa segunda parte. Já coloco na sequência. Então, se você assistiu até aqui, sabe que vai ter a segunda parte. Já vou colocar na sequência, tá bom? Então, não perca. Peraí que eu vou montar aqui, mesmo sem costurar, pra vocês verem como pode ficar. Peraí. Então, flores, olha. Eu vou ter que gravar outro vídeo mesmo, né? Um segundo vídeo, parte dois. Então, vocês já sabem que eu vou botar na sequência. Olha. Vai ficar assim. Essa almofada linda. Tá? Ainda tá fora de foquinho aqui. Fora da medida. Então, o próximo vídeo agora que eu vou postar, eu vou gravar. Costurando toda essa base. Costurando as orelhas. Colando aqui, ó. O focinho. O focinho nós fizemos quatro carreiras, tá? E enchendo, vou mostrar pra vocês com o que que eu encho essa almofadinha, pra ela ficar linda e fofinha, confortável. Não perde o vídeo. Não perde o vídeo. O próximo vídeo. Eu vou colocar já, já. Tá bom? Eu vou gravar. Postando esse, eu já vou postar o outro. E vou dar dicas também de como eu colo isso aqui, ó. Essas pecinhas. Tá bom? Curte, compartilhe o vídeo. Como sempre, né? Vocês me ajudam demais. Eu não preciso nem ficar pedindo. Logo, logo, tô de volta. Já, já. Vocês vão ter aí a segunda parte desse, dessa almofada linda. De barbante, pra criança. Beijos, amores. Logo, agora mesmo, tô postando outro vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijos no coração de cada um. E não perde o próximo vídeo. Beijos. Qualquer dúvida, comentários, tá bom? Tchau. Esqueci mais uma coisa. Se vocês querem me seguir nas redes sociais, é arroba Criando Arte Crochê. Tanto o Facebook, quanto o Instagram. É a mesma logo aqui do canal, tá bom? Beijos no coração de cada um. E muito, muito, muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.